Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 No episódio passado, nós conhecemos o Professor finalmente E ele nos guiou para conhecermos outros Yo-Kais que seriam responsáveis a nos ajudar a construir o foguete que tanto queremos E então, nós conseguimos o Blazion como o primeiro Yo-Kai Mas aí não restam mais quatro, além do próprio Professor E é isso que nós iremos fazer aqui hoje Nós temos aqui dois aplicativos novos O Yo-Kai Spots, que já é bem conhecido E o K-Net E é esse aplicativo aqui que vai nos dar a possibilidade de conversarmos com os três Yo-Kais responsáveis por consertar o foguete Temos aqui os Tautkin, a Blizzara e o Ferdinand Esses são os três principais para conseguirmos o foguete que tanto queremos E eu vou começar direto pela Blizzara Ela parece que iria um sorvete, parece ser simples Bom, está lá no Sunset Mall Deixa comigo Sério mesmo? Muito obrigada Fica no Sunset Mall, no primeiro bloco Não se preocupe, o Sapien está no caso Um Berry Ice Cream a caminho Sorvete de frutas Por que que eu traduzi direto para o inglês? É, não sei Enfim Nós temos que ir para o shopping, que legal Bom, são três favores bem rápidos, na verdade, para fazermos Então, eu acho que eu consigo fazer todos eles nesse vídeo aqui Assim eu espero E eu espero que vocês estejam gostando da série de Yo-Kai Watch ser um pouco curta Eu estava fazendo isso desde Yo-Kai Watch 2 Mas eu sei que tem muita gente nova chegando aqui com a série de Yo-Kai Watch 3 E pera, tem um Yo-Kai aqui Eu estava precisando mesmo de Yo-Kai Eu estava precisando mesmo de Yo-Kai Aliás, três agora com o Blazer Mas mesmo assim, enfim Por favor Se junte a minha amiguinho Não é agora que eu deveria estar pedindo, mas Humpty e Jampty Espero estar falando o seu nome certo Bom Como eu ia dizer Ah não, pera É melhor prestar mais atenção nessa batalha Porque agora temos o Blazer Então temos três Yo-Kais essenciais aqui para a batalha O Trader é Ele é bem um Yo-Kai essencial para uma batalha O Blazer e o Seppium por outro lado Eles são tipo, muito, muito bons O Trader É, nem tanto Eu não sei se eu mantenho ele Mas podem deixar Eu ainda não cheguei a ver nada Absolutamente nada Do Date of Blazer e de Yo-Kai Watch 3 Eu realmente tenho que Meter as caras nas pesquisas E ver qual é a melhor combinação de Yo-Kais Qual serão os melhores Yo-Kais para o pai e tudo mais Eu vou fazer isso Como eu faço em todos os outros Yo-Kai Watch Mas Nesse daqui Simplesmente não me despertou ainda nada Porque o sistema de combate desse jogo É uma droga Mas enfim Ainda bem que o Blazer já está em nível 3 Pelo menos assim todo mundo está junto E Isso Humpty, Jampty Deixa eu ver se eu falei seu nome certo Ah, não Eu não quero Humpty, Jampty Yeah, ok Tudo bem Às vezes eu me confundo Não é meio me confundir Mas eu não Vou pegar a pronúncia certa de primeira Porque é um jogo Japonês Sendo traduzido Para o inglês Com um sotaque De um brasileiro Falando inglês Então Que bom que eu consegui a pronúncia certa dessa vez Mas Temos que ir para o shopping Tem alguma coisa aqui O que é isso? Muse card Eu nunca vou usar isso na minha vida Tudo bem Igual a todos os outros itens Cara Eu simplesmente estou Onde eu estava antes de eu começar a batalha? Ah, sim Os episódios são bem curtos Yo-Kai Watch 3 Por quê? Porque eu quero que essa série Seja uma série super light Que você tenha um dia difícil É Tenha tido um dia difícil E simplesmente chegue em casa E Meu Deus Eu vou curtir um vídeo Super tranquilinho Super divertido De um jogo Muito Fácil Com comentários super Tranquilos também Então Isso torna a série tão Tranquila para mim Quanto para vocês E Mais uma coisa Eu disse que eu estava desanimado Com o Yo-Kai Watch 3 Eu realmente estava Mas não por muito mais tempo Agora Assim que a gente completar esse foguete As coisas vão finalmente ficar mais legais Era no primeiro bloco Então Eu acho que a gente está aqui No primeiro andar do shopping As coisas realmente vão ficar mais legais Agora em Yo-Kai Watch 3 Guardem minhas palavras Enfim Aqui nós vamos comprar O sorvete da Blizzaria Pode sim Me dá um por favor É um berry ice cream Que ela quer Então Uau Nossa Ele parece muito Ele parece muito apetitoso Por essa imagem Por que que a comida Em todo anime É muito gostosa De se ver Digo É muito gostosa De se ver Mas Parece deliciosa A comida Em todos os animes Bom Ah Oi Eu fui para o lado certo Era para cá mesmo Ela estava no café Não é Eu vou pegar um atalho aqui Esse daqui é o café Aparentemente E aqui está ela Esse daqui é o sorvete de frutas Que você me trouxe Sim Pode apostar Visária Eu traço para você O seu sorvete de frutas Ah Esse mês Muito obrigada Não há de que meu amor Digo Eu não tenho Numa queda por Yo-Kai Seria estranho Ok Calma Eu estava prestes a beber água Mas Acho que temos um momento Mais especial aqui agora Pessoal Será que eu vou acertar Em cheio No vermelho Ou no dourado Ah Qual é Outro music card Eu nunca vou usar isso Muito obrigada Estava muito delicioso Por favor Aceite isso Com meu presente De gratidão Mais música Meu Deus Um aplicativo de música Muito obrigada Você pode ouvir Assim a minha playlist Recomendada Ah Minha nossa Eu nunca ouvi Uma música de Yo-Kai Antes Lizara Nós temos uma coisinha Que queremos pedir a você E blá 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 Foguetes Construir Blá 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 Será que você poderia Nos dar uma mãozinha Mas é claro Que eu iria ajudar Apenas me avisar Quando estiverem prontos Ok Eu estou pronto agora Meu amor Ah Bom E essa foi a quest Da Lizara Agora nós temos Duas outras quests Faltando Que é a do Fordland E a do Stout King Eles devem estar lá Do lado de fora do shopping Então vamos pegar logo A primeira com o Stout King A segunda na real Ah Eu me perdi Meu Deus Ok Aqui Ok Net E ele precisa derrotar Três Nam Skulls Ok Sem problemas nenhum É Eu vou ver Eu vou dar um jeito Nessas pestes Muito obrigado Ah Eu estarei Na loja de câmeras Pode deixar É Eu vou acabar Com essas Com esses três Nam Skulls Certo Por um segundo Esqueci o seu nome O Cépia Você não esqueceria Meu nome Eu sei que o problema É do texto Eu sei O Cépia Mas Desculpa Eu não posso controlar A mente do texto Vamos até Esses três Nam Skulls De uma vez Por que que eu estou Entrando tanto no personagem Isso é assustador Mais uma vez Vai ser bem simples Só temos que derrotar Esses três carinhas Bem aqui Tem uma caixa bem ali Que eu queria pegar Mas Eu quero terminar Esse vídeo logo Enfim Três Nam Skulls A caminho Eles são bem fracos Então Eu posso Ah Eu não vou usar O Soul Skulls do Carinha Porque não adianta Eu vou tentar usar O Soul Skulls do Cépia Só pra Perder meu tempo Aqui nessa batalha Não Eu não vou usar Porque ele morreu Droga Deixa pra lá O Cépia Recua Não tem por que Gastar o seu Soul Skulls do agora Talvez em outra batalha Se eu precisar Eu espero que não Mas Ok Como eu disse Bem fácil E assim Nós vamos completar A próxima missão Com o Stout King Que ele Por algum motivo Só queria que esses três Nam Skulls Fossem derrotados E agora Nós vamos até a loja de câmeras Que fica bem aqui perto também E podemos Trazer ele para o nosso lado Talvez Eu espero Stout King Stout King Tá bem Aqui Ok Aqueles Nam Skulls Foram dizimados Eu suponho Ah Pode apostar Que sim Cara Pode apostar Não tem mais Nenhum vestígio Neles Bom trabalho Eu consigo sentir Boas energias elétricas Vindo de volta À vida Ah Eu não sei qual Contexto Mas tudo bem É um prazer Cara Será que a gente vai conseguir Não Eu acabei de chegar A essa conclusão Olha só A gente vai completar Essa missão E tudo que a gente vai ganhar É um e o bônus A gente não tem mais As animações Antes disso Eu posso te pedir uma coisa Então Blá 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 Foguete Blá 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 Então É assim que é a história Ok Eu irei te ajudar A construir Desse foguete Apenas me acorde Quando estiverem prontos Ah Ah Isso me lembra Toma isso É um aplicativo popular Hoje em dia Eu vejo muito Quando estou na cama Não me lembro Mais uma vez Voltando a Yokai Watch 1 e 2 Quando fazíamos Algum favor Para algum yokai Ele nos dava O seu metal Era muito mais legal Do que receber Uns aplicativos De celular Cara O que aconteceu Com essas crianças Usando celular Sério É bem mais legal Ser amigo de yokai Do que ter aplicativo Mas Ah Não posso mudar Esse jogo Ok Falta só mais um yokai Yeah O Furzen Não O aplicativo é errado Droga Eu me perco no meu Ajudando o aplicativo Só que ele tem erros Aqui está ele Ah Ele precisa que a gente derrote Um yokai chamado Deeper in Cricket Esse mesmo Parece que ele corta Cabelo E o Furzen Não gosta disso É Eu vou dar uma surra Naquele verme Oh Muito obrigado Eu estaria escondido Na casa do Thomas Essa é a casa da Hayley Ah 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 Vou derrotar aqueles Deeper in Cricket What the fuck Por que que tem um yokai Escondido na minha casa Digo O Thomas é o Thomas O Thomas é o irmão da Hayley Por que que tem um yokai Na casa De Ah Ok Eu acho que Foi pensado pra que ele fosse o último yokai da lista Então a gente pudesse seguir com a história a partir da nossa casa Eu não sei Enfim O yokai tá bem aqui Só temos que derrotá-lo Ele é de longe a batalha mais difícil que já tivemos até agora com a Hayley Mas não vai ser nada demais de novo Talvez ele dê bastante dano Mas Ele vai nos implementar Aliás Nos Apresentar uma nova mecânica Que é a mecânica do Nice Quando nós desviamos Desviamos de algum solto Mas por exemplo Nós conseguimos Talvez A chance de aparecer um bônus Que é em forma de Amuleto Isso é muito muito bom Vocês não fazem ideia Calma aí Ah Blazion Por favor Faça o meu trabalho ali Olha só O Humbraps tacou ali um amuleto de força Não é nada mal Seria muito bom ter ele Assim que eu conseguir usar o solto Urgentemente do Blazion Eu taco o Sapien pra lá E ele pega esse amuleto de força Vamos lá Blazion Fist Isso vai dar bastante dano Mas não o suficiente ainda E agora o Sapien Eu ainda não consigo usar o seu solto Que droga Cara Você tá usando o Tetra Do Twitter Só por questões de Sleep too far Droga Não Holy shit O Sapien Ah não Isso é muito mal Eu tenho que usar um item Urgentemente O Twitter E o Blazion Eles estão com muita pouca vida Blazion Você pelo menos tem que ser curado Porque você é nossa fonte de dano O restante aqui Vamos lá Eu acho que a gente consegue Ele tá com pouca vida Por favor Eu só preciso tentar tirar esse Purify do Oh pera Ok eu consegui Uh Isso foi muito pouco Cara Eu disse que ele era o mais forte Que nós enfrentamos até agora Com a Hayley Mas eu não esperava Tanto assim Ele conseguiu Ele conseguiu derrotar o Sapien É a primeira vez Enfim Outro Sapien No Alpha Só pra vocês verem Como é inútil Aquele Will Bonus Enfim Ahn Com isso nós Quase completamos a missão Agora Agora eu tenho que ir pra minha casa Cara O que raios Aquele Yokai Cabeludo Está fazendo Na minha casa Thomas Você Sabe de alguma coisa E não me contou Por que que ele conhece o Thomas E não conhece a Hayley Talvez o Thomas Hum Ok Eu não vou Entrar muito nisso Mas Talvez o Thomas Tem alguma coisa com aquele Yokai Wait What the fuck Huh O que que Ué É só uma latinha Eu não acredito Não me diz que Meu Deus Game of the Year Meu Deus do céu Que outro jogo Vocês já jogaram E que você pode chutar Uma latinha aleatória No meio da cidade Eu sei Não precisa responder Nenhum E a qualquer segundo Vai aparecer uma estudante Bem ali Exatamente Eu sabia Aquela estudante Não só ela Mas a pessoa atrás dela Também Estou programadas Para aparecer Naquele túnel Sempre que a gente chega Bem na entrada dele Eu não pesquisei isso Eu simplesmente reparei É só para dar uma noção De movimento Eu acho Enfim Ahn Para a casa nós vamos Onde está Essa casa Peraí Tem uma coisa aqui Nossa Um segundo Eu achei que era uma lápide Cara Ainda bem que é só um bebedouro Eu não posso interagir com ele Infelizmente não Droga Tudo bem Ahn Nosso prédio deve ficar bem aqui Oi What? Não Você está brincando comigo O Sapien Eu preferia muito mais o Whisper Eu não acredito que o Sapien Está me chamando a atenção Por ter atravessado a faixa Sem o sinal Tudo bem Aqui somos nós Finalmente em casa Também é o primeiro jogo Que eu vejo Que o protagonista Mora em um apartamento Isso é estranho Eu finalmente consigo Me identificar Cara Ele está literalmente Na nossa casa Acharam que ele estaria Sei lá Do lado de fora Não Ele está literalmente Na nossa casa Ah Mãe Talvez você não queira Vir aqui no banheiro agora Ahn O Fortaleza está aqui Não vamos fazer isso agora Hã? Oh pera Eu estava interagindo Com a coisa errada Você acabou Com aquele Sniple Cricket Para mim Ah Pode apostar que sim Oh Muito obrigado Blá 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 Ok E com isso nós completamos As três quests Certo? A não ser que ele seja Muito teimoso E não querem se juntar a nós Eu acho que nós já temos O nosso foguete Pessoal Aliás Talvez eu precise Das Hum Ok É a você pensar Wheel bonus agora De novo Eu não ligo pra isso Será que a gente vai conseguir Ah Ah Tô com muita raiva Cara Eu não acredito Se o Wheel bonus É a maior bocaria Que eu já vi Muito obrigado Eu estava escapando Daqueles Sniple Crickets Com meus cabelos Sedosos Eu vou te dar isso Em consideração A ter me ajudado É Só me dá uma animação Cara Eu só queria animaçãozinha Quando a gente completa Uma missão Não Você vai me dar um Creator Collection Uau Uma rede de caçar insetos Agora podemos caçar insetos Nós não temos Tem o Price Será que tem como nos ajudar A arrumar o foguete Ah É verdade Ah Então Senhor Ferdinand Ah Não chame ele de senhor Ele é um amigo Ele Ah Bom Nós temos uma coisa Eu pedi pra você E é basicamente isso Tem como sair da minha casa agora Você está me assustando Cuidado Como você fala Hailey Não precisa ficar com medo Eu irei ajudar No seu foguete Agora sim Estamos falando A mesma língua Está dizendo que Você sempre esteve aqui Na minha casa Ah É What Como assim Continue cuidando Do seu cabelo Aqui Essa é por minha cor Oi O que What the fuck What Agora você tem Um ótimo cabelo What the fuck Ah Ah O que foi Que você fez comigo Não ficou nada mal Diego O modelo 3D Está uma bosta Até que ficou legal Naquele Naquela arte Ah Ficou ótimo Você Hailey É a sua cara Só não olha o modelo 3D Ah Eu fico feliz Que gostou do corte Uau Eu nunca tinha Visto meu cabelo Assim antes Apenas me chame Quando estiver pronto Até mais E lá se vai ele Ah Ele está muito Contente Cara Agora vamos Dar um jeito Naquele foguete Com o professor Nossa Nossa E eu nunca achei Que seria tão fácil Assim como Ser eles Eu acho Eu acho que isso Foi uma sorte Nossa Afinal de contas Bem então Vamos avisar Ao professor E mostrar pra ele Mandando o penteado Bom pessoal Nesse episódio Nós completamos Finalmente Os 3 últimos Favores Para conseguir Os 3 Yocais Pra se juntar A nós Os 3 Yocais Landários E agora Nós vamos Finalmente Construir O nosso foguete No próximo episódio De Yocai Watch 3 Não percam Eu vejo vocês lá Tchau